Bom dia, senhoras e senhores vereadores, boa tarde a todos os presentes. Sobre a rua que o vereador Alexandre falou, há tempo que os moradores de lá reclamam por isso e a prefeitura não atende. Inclusive já estava dizendo aí que a gente vê que podia ter disposto, mas não é verdade. O que se trata de iluminação pública só é ligado se a prefeitura enviar um ofício. Se a prefeitura enviar um ofício lá para o nosso curso da coser que a gente tem na farmácia, eu garanto que o posto vai vir. Se a prefeitura enviar um ofício lá para o nosso curso da coser, vai dar trabalho para mim ou para a minha esposa que ela é responsável pelo serviço da coser, esse posto vai vir. Para isso, preciso do ofício da prefeitura, solicitando. É o mesmo caso da zona rural. Eu tenho recebido várias reclamações de moradores da zona rural, da zona rural, inclusive do Cinto Morões, que estão solicitando postos para botar lâmpadas, para botar em frente das casas. Inclusive já tem até os postos, é só em aluminais. E vão à prefeitura e lá recebem a informação que não. E a prefeitura não pode pedir. Só aí o próprio morador pode pedir. Não é verdade. O que se trata de aluminação pública, seja na zona urbana ou na zona rural, a coser só atende através do ofício da prefeitura. Então é isso que eu quero esclarecer. Existem muitas conversas distorcidas e enganando o povo, as pessoas sendo enganadas com informações falsas. Então eu quero dizer que qualquer serviço, sendo em área pública, só com ofício da prefeitura. Agora se a prefeitura enviar o ofício, como busca a coser, que se o curso do Oeste fica na farmácia, nós estaríamos vindo que a coser liga, bota posto, e também bota as luminárias onde o pessoal pediu. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu vou tratar de um assunto aqui que eu, sinceramente, nem gostaria de tratar. Mas eu me sinto vítima disso, que eu não costumo calar quando eu sinto que fui prejudicado ou qualquer coisa, ou discriminado, qualquer coisa, ou nem com outras pessoas, muito menos comigo. Há uns dias atrás eu estive no Fórum de Paulo dos Ferros e pedi uma cópia de um processo. Esse processo é o processo da Casa de Prestação de Conta, que esta casa pediu através de requerimento aprovado por todos os vereadores presentes, e a Prefeitura não atendeu, e a Justiça determinou que entregasse. Mesmo assim, com a determinação da Justiça, ela recorreu, fez uma contestação através do advogado, e quando ela fez a contestação, o advogado da esta casa pediu para eu ir lá no Fórum e pegar uma cópia do processo, para ele ver a contestação, para poder fazer nova defesa. Por coincidência, quando eu chego lá, eu encontro com a senhora prefeita lá no Fórum. Eu fui na sala, pegar o requeritor, o processo, e eu recebi a pasta com o processo para me tirar cópias e devolver o parlamento para o Fórum. Quando eu vou saindo do Fórum, eu escuto vozes atrás de mim, me xingando, me chamando de irresponsável, e outras coisas a mais que eu não entendi direito, tudo. Eu olhei para trás e vi a senhora prefeita me xingando lá na saída do Fórum. Me chamando de irresponsável. Eu olhei e vi ela, só ela sozinha, falando, e tinha dois policiais. Eu imaginei, com os policiais não é, deve ser comigo. Mas mesmo assim, eu não dei atenção. Eu fingi que não ouvi, e fui embora, fui em frente, fui fazer o que tinha que ser feito. Mas eu fiquei, talvez até ela se decepcionou, porque talvez ela esperasse que eu fosse revidar as provocações dela. Mas eu não fui na dela, fui embora e fui resolver. Só que eu fiquei pensando em eu, irresponsável? Por que eu, irresponsável? Porque eu estou fiscalizando o governo da senhora prefeita? Eu sou irresponsável? Não concordo. Eu acho que eu seria irresponsável Se eu fechasse os olhos para as mazelas praticadas que elas foram governos da senhora prefeita quanto o povo de São Francisco do Oeste. Aí sim, eu seria irresponsável. Eu seria irresponsável se eu recebesse propina para calar diante da corrupção que tem nesse município. Aí eu seria irresponsável. Mas eu estou fazendo o meu trabalho. Estou urbando a minha função de fiscalizador. Então, é inadmissível que uma gestora e um comportamento de aguardar um vereador porque não concorda com a administração que ele faz e me chamaram de irresponsável. Então, eu vejo irresponsabilidade. O que eu acho que é irresponsabilidade é chegar num posto de saúde desse aí que vai longe mesmo as pessoas elas metam para a sua rejeição de vitaminas B C e B com a pessoa que não tem. Aí isso aí é irresponsabilidade. Eu acho que a responsabilidade é a pessoa para passar seis meses uma pessoa toma e isso aí eu recebo essas reclamações todos os dias uma pessoa compra que necessita de um exame e passa seis meses e não tem esse exame. E muitas vezes até os documentos que as pessoas deixam lá eles perdem dão fim os documentos. Aí sim isso é irresponsabilidade. Enquanto isso eu vejo a prefeita enquanto falta uma vitamina C que custa aproximadamente um real uma bola ou um e cinquenta uma vitamina D do complexo B que assim está faltando uma vitada com certeza hoje está faltando também custa aproximadamente um e cinquenta um real e cinquenta a gente vê a prefeita mandando a mão um carro na cidade pagando seis mil reais de aluguel com o dinheiro do povo. Aí sim é irresponsabilidade. Eu vejo três carros colocados na Secretaria de Ação Social tem um contrato com um carro de três mil e duzentos que até hoje eu gostaria de saber que carro é esse. Não vi esse carro votando na cidade. três mil e duzentos reais dizendo que é um carro popular um carro populador custa vinte e cinco mil reais. sete ou oito meses dá para pagar um carro de zero na Secretaria de Ação Social. E o pior esse carro não roda na Ação Social. Ninguém vê esse carro prestando serviço para ninguém aqui. Aí sim é irresponsabilidade. Na saúde a mesma coisa tem carro colocado na saúde que é desconhecido também que esse carro prestando serviço. Aí também é irresponsabilidade. Mas eu fazer o meu trabalho que é constitucionalmente legal como é que eu sou irresponsável. Eu sou irresponsável porque eu não estou aguardando a era. Se eu sou inversa aguardando a era não é irresponsável não. Só porque eu não vou dar essa era. Eu vou aguardar o povo que é quem precisa ser aguardado e que é quem precisa ser defendido. Então é isso que eu não vou acordar de maneira e pruma. quando eu vejo tudo escuro vou sair e eu descer por isso não aguardar não aguardar o mundo aguardar o aguardar a gente fica com isso caralho e isso vai se complicar. Então tem que eu me falo eu vi que eu tinha mostro que são lá o tinha que qual é a popularidade o o o aguarda que é capacitar o prefeito da comportamento da senhora agora mas eu vou continuar finalizando vou continuar fazendo o que for que for concessário já se antes por nesse compromisso nem compor porque no dia eu verei para isso foi tratado e eu não foi bom eles escondendo calar junto com errada não não e eu falei para vocês eu enquanto vou fiscalizando procurando o direito dos direitos do povo pareja que o direito do povo seja respeitado e não adianta ninguém me acordar em meio de rua ninguém nem a prefeita nem ninguém me acordar em meio de rua para vir me provocar me ameaçar me chamar disso eu não vou dar importância a isso não eu não vou dar sabe por que esse negócio de discussão em meio de rua isso é coisa de moleque isso é coisa de moleque e eu não sou moleque então por isso eu não vou discutir com ninguém de rua mas ninguém também vai me intimidar não vou fiscalizar vou denunciar tudo que tiver de errado que eu achar que merece derança esse é o meu papel e vou continuar vou continuar doa a quem doer se tem corrupção tem se eu digo que tem porque tem se não tem corrupção por que que a senhora prefeita não entrega a versão de conta desse município ela entrega a versão de conta para cá mas todos nós vamos analisar todos nós agregadores somos nós vamos analisar se tiver tudo certo eu tenho eu venho aqui nessa tribuna e digo para todos parabéns para ela e digo que eu que estava errado era eu eu digo se a questão de conta que ela apresentar nesta casa não tiver não tiver corrupção não tiver dinheiro iniciado ilegalmente eu vou parabéns para ela e digo prefeito eu estava errado e peço desculpa a ela publicamente então por hoje é só senhor presidente senhores vereadores eu quero agradecer a todos os presentes quero deixar um bom final de semana para todos o restante